E aí, pessoal, aqui é o Igor. Agora que eu percebi que quando a gente joga Minecraft e aperta shift a gente fica corcunda, mano. Ó. O braço vai pra dentro, ó. Vamos ficar todo mundo assim. Todo mundo corcunda. Vamos tentar ficar sincronizado, um, dois, três, tipo, apertando junto, tá ligado? Fica todo mundo de pezinho. Tá. Um, dois, três. Tipo, um, dois, três. 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 Alô? Oi. Por isso que não estão fazendo? Tá bom, agora... Eu vou minhar na calça. Vai. E aí, pessoal, aqui é o Igor. Fala, galera. Beleza? Neo Ox na área. E seja bem-vindo de galera... Que que é isso, mano? Que que tá acontecendo, véi? Nossa. Fuck, mano. Não quer parar. Que isso? Ué, parou. Parou. Estranha. Enfim, né, mano? Então, meu Deus, galera, pra trazer um minigame diferente pra vocês. Um minigame na sala da HG. A gente tá aqui no Realme Party. Um novo minigame que tá aí que vocês já devem ter visto. Se não viram, vem aqui passar que vai estar o IP na descrição. É um minigame lá do nosso amigo Vídeo, o Chappers e Polex, que é uma junção de vários minigames de HG. Vocês vão ver aí no vídeo como vai ser. É bem legalzinho pra gente brincar entre amigos e tal. Então, por isso que a gente chamou o João. Fala aí, João. E aí, galera? Beleza? E também tem o nosso amigo Negrinho que caiu. É, ele caiu. É, simplesmente caiu. Vamos ver se ele vai aparecer aí no vídeo, né? E é isso. O cara sumiu. E, mano, muito foda. Checa esse vídeo que tá bem da hora. E se gostarem, galera, deixa o like pra gente poder trazer mais vezes. Então é isso. É isso. Bora pro vídeo. Então, beleza, galera? Tamo aqui no lobby e conseguimos entrar na partida aqui pra jogar todo mundo juntinho. Ai, graças a Deus. Exatamente. Demoramos muito, mano. O servidor tá muito bom, o Geralt querendo jogar. Então vale a pena dar uma passada aqui pra ajudar o mano a ouvir. Óbvio que tá mutado isso porque, né? O cara tá cheio das informações lá, cheio dos carros passando nas famílias. Mas faz parte. Já escolhi meu kit aí, a galera também, né? Não, já escolheram? Geralt já escolheu? Já, mano. Já escolhi o meu kit já. Então, beleza. Mano, só começar aqui. Vamos que vamos. Bora. Então, galera, vamos pra primeira aqui que é a Corrida de Cangaro. Eita, esse aqui eu não... Ah, joguei, joguei. Mas esse aqui vai ser GG Cangaro, primeiro minigame. Boa, João. Mano, isso aqui vai ser OP. Corrida de Cangaro, primeiro minigame. Ah, vira o outro. Tá roubando. Ouvir esse de Cangaro é muito engraçado. Ah, ele vai todo de shift igual. Ele segura, tá ligado? É. Ele vai todo de shift, né? É muito bonitinho, velho. Eu vou segurando e clicando igual a bundinha nele. É a testa pesando, velho. A bundinha contraída. Vou se foder. A bundinha contraída. É muito engraçado, velho. Tô subindo aqui, mano. Eu sou muito ruim de Cangaro, velho. Meu Deus. Eu já fui melhor. Lembra o que aconteceu? Era Cangaro Play. É, sim. Toda partida de Cangaro. Toda partida. Não tinha uma, mano. João, que eu tô... Ah, me fodi na parede. Ah, me fodi na parede. Aí eu subi, subi, subi. Tô em primeiro ainda. Graças a Deus, galera. Consegui compensar aqui meu erro. Vamos, vamos indo. Tamo em primeiro aqui na parede de Cangaro. Se ninguém é mais tranquilo... Porque não tem tanta compet... Mentira, tem sim. Muita competitividade, velho. Só que aqui não tem muito o que fazer, velho. É usar o Cangaro, o talento... Igual o terceiro, mano. Igual o terceiro. O iShow jogando isso daqui, mano. Tava morto. Sim. Ganhei, ganhei, ganhei. Boa, galera. Primeiro minigame é meu, mano. Vem, quem é o segundo? É o Zebilada, Zebilada, GG. Ó o Virão, ó o Virão, ó o Virão. É uma bundinha contra isso. Ah, mano. Uma bundinha contra isso. Mano, eu tô aqui naquela paredão ainda, velho. O João é o pior. Ai, mano. Só falta o João, galera. Vamos esperar o cadeirante. É o cadeirante, velho. Boa, Igor. Você é melhor. Não, você ficou em qual? Quarto, Igor? Quarto. Me passaram no final, mano. GG. Eu ganhei aqui, o João nem chegou, mano. Parabéns, João. Parabéns, João. O foguete foi lançado, né, João? Você não usou com foguete, né? Agora o quê? Ah, eu tiro o alvo. Eu buguei aqui com o João, mas enfim, faz parte. A bundinha contraída do vírus. A bundinha contraída do vírus. Ó o Virão. Ai, que a gente se ama, João. Vamos, vamos. Também, não posso errar. Ah, não. Você... Ah, Igor, você se separou. Certei, certoi. Você se separou. Não, você passou na fuga. Eu não vejo aqui. Desculpa. Você se separou. O João, me dá um abraço, velho. Vem cá, me dá um abraço. Ó, um pontinho lá. Viu, um pontinho. Ai, que delícia. Ah, esse eu nunca acerto, velho. É o do... Eu vou dar um 360 aqui. Eu vou dar 360 só pra ficar OP. Vai. Vamos dar 360, cara. 360 e vai 360. E tô bugando o bloco, velho. Peru, peru, foi. Errei igual uma puta velha, mano. Meu Deus, velho. Errei muito feio. Culpa sua, João, que tá do meu lado aqui, gorando, velho. Droga. O cara tá mal gorando aqui. Olha o vírus. O vírus aqui é uma bundinha contraída. Uma bundinha contraída. Esse aqui é impossível, velho. Esse não acerto nem ferrando, velho. É, esse aqui é impossível. Esse não dá, velho. Eu só acertei uma vez com o Neox. Atirei? É, não acertei não. Esse é impossível, mano. Esse não dá. O vírus acertou. É bundinha contraída, mano. É bundinha contraída. Não dá pra competir, velho. Não, não dá, não dá, não dá, não dá. É, ele contraiu no ar. Uma cangada de grande chips. Ele contraiu no ar. Bundinha contraída ali, mano, do cara. É, olha o bundinha contraído. Agora o quê? Ah, do clique. Esse eu perco a mão, mano. Esse aqui é do seu pé, ó. Não, mano, esse é muito ruim, velho. Eu vou com a mão esquerda, vou com a mão esquerda. Vamos lá, galera. De ter clique. Eita, meu... Meu dedo bugou. Quanto tempo, vírus. Não vale fazer rir, mano. Dói o dedo, mano. Vai cagar, mano. Dói muito o dedo, mano. Dói muito o dedo, velho. Eu só fiz 80, velho. Eu só fiz 80. Eu fiz 132. Eu não sei, eu dei ter clique. Ah, Stomper. Mano, é muito ruim aqui. Eu sou péssimo. Eu caí, eu tava primeiro. O quê? É só olhar no chat depois. O chat é o nosso, velho. Mano, você vê que acertar, velho. Não tem chance de errar. Calma. É, só acertei. Boa, garoto. Eu errei igual uma puta velha, mano. Meu Deus. Erreu. Olha o vídeo. Erreu. Que ótimo. Erreu, erreu, erreu. 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 Boa, garoto. Tô acreditando nisso, velho. Ah, da Ravina, da Ravina é mais fácil. Essa que é fácil, velho. E você vai errar, porque eu sou a Kid. Você vai errar, vai lá, João. O João vai errar. Olha os vidas de lagadão. Ah, eu peguei, peguei. Acertei, acertei, acertei. Matei, matei, matei. Chupa, João. Ah, eu errei o jogo de bugou? Coitado de Nexus, mano. Tá lá em último. Quem é Nexus? É, pode crer, mano. Eu tô ali em quarto. Eu quero ganhar, mano. Eu vou ganhar essa parada. Relaxa, galera. Agora vai ser um minigame que eu vou ser bom, mano. Tem mais um Stomp ou não? Não, acabou. Stomp e Stomp. Ah, não. É MLG não. É MLG não, mano. É MLG não. Por favor, velho. Eu já vi, velho. Eu tô aqui embaixo da cara. Eu tô aqui embaixo. Eu tô aqui embaixo. Que isso? Boa, João. Eu pulei. Vamos lá. Ai, eu consegui. Eu fiz, eu fiz, eu fiz. Boa. Olha o vírus contraíno. Boa, galera. Contrai vírus, contrai vírus, contrai vírus. Contrai vírus, contrai vírus. Contrai vírus, contrai vírus. Cara, mãe ensanguentada. Eu, João, aqui, mano. Eu, João, aqui. Oi, João. A gente se ama mesmo. Não tem jeito, velho. Eu, João, velho. Não adianta, velho. É que a gente se ama, velho. Não adianta. Eu fiz, eu fiz. Boa. Olha pra mim. Olha pra mim. Ei, aqui, aqui. Aê, acertei, MLG. O que que foi isso? Eu nem vi, velho. Eu não sei se você... Eu acertei. Eu acertei os dois. Eu acertei os dois. Boa. Eu vou pra primeiro. Ah, esse aqui é difícil pra car... Ah, não. Esse aqui é o... Esse é o da Vine. Esse aqui eu sou horroroso. Mentira. Ah, peraí. Ah, beleza. O problema é o melhor do que você vai cair. Acertei. Acertei, acertei, acertei. Acertei. Boa, galera. Acho que agora eu vou pra primeira, mano. Acho que agora eu vou pra primeira. Eu tô em quinto. Agora sumozinho. Eu tô em quinto. Eu tô em quinto. Acertei três, mano. Eu e o Zabilado e o PVP Hard. Não, geral, acertou três, mano. Ah, modo livre agora. Ah, esse é de fissão, velho. Não, não, não. Ah, é GG. Ah, errei, errei, errei. Ai, consegui. Eu errei. O Stave, conseguiu? Eu errei, eu errei. Putz, mano, que droga. Esse eu nunca acerto. Esse eu nunca acerto, velho. Não tem como. Nego é nego. Olha, mano, esse aí vai setor três, velho. Caralho, eu quero... Ah, esse aqui eu sou uma bosta também. Esse aqui é da hora. Esse eu sou um cocô também, mano. Meu Deus, esse eu sou horroroso. Não, você não é bom em nada, velho. Imagina. Ah, é verdade. Às vezes eu esqueço. Eu esqueço, velho. Te amo, velho. Foca, foca, foca. Nossa, já isolou. Agora que a gente vai receber. Que isso, velho. Calma, não me isola não, galera. Já quase fui de primeira, assim. Contrai, virão. Vamos nos ajudar quando ele se mata. Calma, vamos nos ajudar quando ele se mata. Vamos nos ajudar, vamos nos ajudar. Vamos nos ajudar, vamos nos ajudar. Que é muita gente, velho. Deixa eu pular aqui. Não bate não, velho. Os caras focando no slave, velho. Queita. Por isso que você tá me empancado, velho. Não, não. O que? Não, eu tô ajudando. Eu tô focando os caras aqui. Não, eu? Por que eu comprei minha, velho? Eu tô focando, eu tô batendo sem querer. Você deu um tapão nas costas? Calma, cadê? Cadê? Não, me bate não, velho. Coitado do Nexus, velho. Derrubou ele. Derrubou? Derrubou esse porquinho aqui. Derrubou o porquinho, derrubou o porquinho. Não, derrubou o porquinho. Porquinho, porquinho, porquinho. Não, não posso. Vai, pula pra cá, sai daqui. O porquinho tá no meio todo... Ai, não. Esse cara aí, esse cara aí. Aqui, o porquinho, aqui, o porquinho. Não, não, não. Foca o porquinho. Sai. O Nexus é chatão, mano. Sai, Nexus. Sai, Nexus. Tá difícil, velho. Tá difícil, tá difícil. Não, ele me derrubou. Vou fazer uma LG. Faz, por favor. O cara pedindo a Deus pra fazer, tá ligado? Faz, por favor. Pula, pula, pula. Se eu cair, eu vou morrer. Se eu cair, eu vou morrer. O cara lagou. O bom é lagar aqui o disparo, que tá o cabo da internet, velho. Tirar o cabo da internet, tá ligado? O que vai dar aqui? Não, João! A bruxa vai entrar a bruxa. Entrou a bruxa. Vai, porquinho. Isola o porquinho, ok? Tá difícil, mano. Que isso? Que isso? A bruxa me puxou aqui, velho. Eu já zolei ele? Já foi tacado. Já foi tacado. Já foi embora, velho. Vai, Nexus. É um bosta, velho. Vai, Dave. Vai, é você, Dave. Vai, Dave. Eu tô vivo. Vai, Dave. Vai, você ganha. Isola ele. Vai, Dave. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Vai, Dave. Mata ele, mano. Mata ele. Vai, vai. Nossa, o cara lagou. Nossa, vai jogar o cara fora do raio de acertar o bagulho, mano. Ele lagou no alto. Ele fez. Não, ele fez. Ele fez. Mate nele, Dave. Vai, Dave. Vai, Dave. Tem outro vivo aqui também. Voltou. Voltou a usabilada, velho. Que isso, cara? Amobiladeiro. Vai, Dave. Vai, Dave. Tá lagando muito, mano. Vai, Dave. Ele voltou, mano. Que isso? O cara voltou. Como assim, velho? O cara não morre. Ele fez. Acho que ele fez. Não, ele morreu. Ele morreu. Não, ele fez ou ele morreu? Não sei. É, ele não fez. Ele não fez. Vai, vai, vai. Vai, vai. É seu. É seu. Vai, Dave. Vai, Dave. Ah, vai ser morrer. Vai, Dave. Ih, morreu. Valor, Dave. Eu acredito. Eu acredito também. Eu acredito. É, eu não acredito não. Eu não acredito mais em vocês, Dave. Caraca, mano. O cara fez uns 500 MLGs, velho. Eu tenho qual posição? Calma aí. Ai, ai. Não sei. Não sei. Não sei. Tá na minha frente. Eu tô com pontos. Eu não ganhei os pontos. Eu tô com três pontos ainda. Eu não ganhei. Droga. Eu tô com dois. Vamos lá. Ah, esse aqui é da hora. Esse aqui é OP. Vamos lá, então. Esse aqui é... Estratégia, mano. Esse aqui dá pra ganhar. Vamos correr daqui. Estratégia dos amigos, tá, galera? Primeiro a gente atinge até... Até que progém o contrário. Eu tô me focando aqui já? Acho que eu vou pra cima, velho. O João perdeu o jogo. Parabéns, João. Por ser tão bom, velho. Acho que o João caiu. Eu acho. Eu tenho certeza. Nossa, o Neox já levou um cara. Eu tô aqui. É, você perdeu tudo. Você perdeu o jogo, aí, amigo. Caraca, o maior Neox levando 5v1 lá, mano. Foge. Beleza, tá bom. Me organizei. Eu tô me focando. Calma. Cadê o Julevi? Cadê o Julevi? O Julevi. Eu tô com... Chegou o cara aqui na Ravina. Combo? Combei. Combo a Ravina. Tô combando. Tá todo mundo em mim, velho. Tá todo mundo em mim. Eu nunca tinha visto isso, mano. Nunca tinha visto um combo? Um combo? Isso. Combei. Combei na Ravina. É esse que eu combei, o Igor. Ele morreu? Toquei ele. Morreu. Combei na Ravina. Eu tô vendo hoje o que? Que alguém quer ajudar, velho. Ai, porquinho. Vou matar o ai, porquinho que tá lá também. Vamos eliminando quem tá em primeiro. Vai dar o ficho. Vai dar o ficho. Vai dar o ficho. Vai dar o ficho. Sai. Vai pra lava, então. Vai pra lava, vai lá. Tchau. Joguinho na lava. Falou, amigão. Torra aí. Os caras não deixam jogar, mano. Os caras não deixam jogar, definitivamente, velho. Vai, ficho. Tira, 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 tira. Calça. Golden Apple. Beleza, tô feito. Peguei a calça. Peguei a calça, capacete. Tô full, aéron. 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 Eu viro chocando o cara, velho. Ó, e porquinho querendo me matar, mano. Eu quero muito o balde, velho. Se eu caio na lava, ferrou. Vai, 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 amigo. Vai, amigo. Vou matar ele, vou matar ele. Vou matar ele. Matei, matei, matei. Ele tinha balde? Não. Vai, porquinho. Vai, porquinho. Vou matar o aí, porquinho. Também vou. Vai conseguir balde. Boa. Vou lá atrás de mim, gente. Tô na sua frente. Boa, boa. Coloca pra cá. Pega. Ai, gente. Tá sacanagem o que você fez isso, né, mano? Você tá desagado, amigo, amigo. Vamos, amigão. Vamos lá. Vai, vai. Vai por aí. O cara tá meio lagado. Isso, vai, vai, vai. Continua, gente. Continua. Tá libero? Tá com o quadro, boa. Aqui, aqui, aqui. Vem, vem, vem. Dá boost, boost, boost. Parece que você tá atrás de mim, mano. Dá boost, boost. Passa. Aí. Derrubei. Matei. Boa. Matou? Nosso. Não, não. Vem, 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 dele. Agora foca, agora foca. Agora é nosso, filho. Ai, devia ter ido pro outro lado. Agora é o fim dele. Tô focando muito sério no cara aqui, velho. Tadinho. Nossa, ele vai conseguir fugir. Puta que pariu. Falou com o chato, velho. O que, velho? O cara tá correndo? Vai, 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 vai. Nossa, Igor. Ah, mano. Meu Deus. Vai morrer, vai, 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 vai. Vem, não é, porquinho. Não sai desse aí, porquinho. Eu não tô nem com força, mano. Ah, que suguei armadura. Acho que eu vou pegar. Vai, pega ele aí. Pega ele aí, slave. Ah, slave. Como você deixa ele passar assim, mano? Valeu, amigo. Valeu, amigo. Valeu, amigão. Derrubou, derrubou. Matei, matei, matei. Devolve, devolve, devolve ele. Vai, chacina. Devolve, devolve. Não sou. O cara não bater aqui. O cara ainda não sai do lugar, mano. Não, tá. Cadê o cara? Cadê o cara? Nossa, o cara tá lá, velho. Não, morreu, não. Morreu, não. Tô vendo aqui. Tô cara foi isolado. Ai, foge, foge. Mas tá correndo demais, velho. Cara, tô correndo demais, demais, demais. Não para de correr. Não para de correr, velho. Eu já fiquei preso, eu fiquei preso, fiquei preso. Tá chato, vem, cara. Vem, cara, vem, cara, vem, cara. Vou pegar aqui já. Deu um hit, boa. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ai! Nossa, quem foi isolado? Eu, 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 eu. Mas eu vou cair na água. Eu cair na água, cair na água, cair na água, cair na água. Caraca, mano. O dragão acabou com... Ah, dragão para, velho. Tá focando, tá focando. Ai, ai, ai. Nossa. O dragão é o maior foco, velho. Achei do que lado. O Wither fudeu. O Wither fudeu. Ferrou, ferrou. Matei, 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 matei. Matei alguém. Ai, ai. Galera. Nossa. Primeira energia. Preciso de me organizar, velho. Merda. Ela ficou desesperada com esse Wither, velho. O Wither é foda. Respeita. Nossa, o dragão. Ai, 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 dragão. Vai, 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 vai. Sabia? Boa batalha final. É, é muito escroto. Quando ele me bota na quinheta, eu sei que vai vir lá, velho. Vai, Igor, vai, Igor. Mano, esse Wither não tô jogando nada, velho. Quer ver o dragão zonando a gente daqui a pouco? Presta atenção. Que isso aí? Quem derrubou o headset? Eu não sei, acho que eu gudei, velho. Ah, dropei o recraft. Puta que pariu. Puta, eu caí no buraco. O dragão me jogou pra fora, no buraco. Fudeu, fudeu. Deu, eu só recraftar, Igor. Não, só recraftar, Igor. Ai, 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 dragão. Dragão não deixa eu chegar perto do Igor. Quero pegar fogo rápido. Tem recraft? Tem que pegar fogo? Morrer. Ganhei, ganhei, GG. Nossa, como é que você morreu, mano? Eu não tava com voz na ROT. GG, ganhei. Nossa, GF, velho. Consegui ganhar um minigame ainda. Nossa, galera, que tenso esse final. Meu Deus. Caraca, ganhei o minigame. Ganhei, consegui ganhar. Meu Deus, galera. Eu fui o primeiroão? Fui o primeiroão? Fui o primeiroão? Eu, 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 eu fui o primeiroão, mano. Eu fui vencedor. Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo aí dos minigames bem da hora. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem bacana aí. O Neox ganhou. Eu não nasci pra HG mesmo, então eu tava lá a minha posição lá embaixo. Foi o cara mó TNT, mano. Que estranho, velho. Que que... Caralho, que novo, mano. Da fuck, velho. Não sei o que que é isso. Parou. Mas enfim. É, mas enfim, galera. Se gostar, deixa o like pra dar aquele apoio safado. Isso aí. Vamos que vamos. Um salve, cabeça de TNT, mano. Um salve, mano. Um salve aí, galerinha. Deixa aquele like, pessoal. Isso. Continua o apoio aí em rumo aos 100k. Hashtag NG 100k. Vamos que vamos. É isso. Um beijo do Igor, que eu amo vocês. Um beijo do Neox, que eu também amo vocês. E um beijo daquele like gostoso. Falou. Falou. E vai lá, que fim. Tchau, gente. Falou. Falou.